A favela venceu, dois menores fila de robô Na antiga não tinha bololo, e agora a favela barulhou A favela venceu, dois menores fila de robô Na antiga não tinha bololo, e agora a favela barulhou Eu avisei os interesseiros e as interesseiras, o montão vai girar Olha como que eu tô, olha como que nós tá Na antiga não tinha nenhuma matela, hoje nós tá firmão Não venha me perguntar, da onde vem o sorpedão Tão agora é só bololo 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 E tchau, tchau, pião, elas vem me chamando de amor Elas me timou, eu quero voar, só vinha que não dava atenção E agora no colo do pai quer pular, vagar o pai, filha o traseirão Te exibindo nas bichudas, quer voar de foguetão, né? Vai pensando que tá bom, a favela venceu Deus menor, desfila de roubou, na antiga não tinha bololo E agora a favela barulhou, a favela venceu Deus menor, desfila de roubou, na antiga não tinha bololo E agora a favela barulhou É o WG Splat Funk, tá bom? Vem, 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 vem Vem! A CIDADE NO BRASIL